Doutor Cláudio Luiz Caivano, advogado, que está aqui presencialmente e nos dá a satisfação e a honra de contar com a sua manifestação. O senhor tem dez minutos para fazer sua explanação. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. Obrigado, como sempre, agradecer ao presidente, né, agradecer ao deputado Ramagem pelo requerimento, pelo convite. O deputado André Fernandes tem os acompanhado e realmente tem feito um trabalho brilhante na CPMI. Pretendo, no futuro, escrever sobre isso, porque, como disse o presidente Sanderson, precisa constar não só nos anais da história, mas o que fica escrito, ninguém apaga, a não ser que queime. E aí eu vou lembrar de novo, que eu já fiz aqui, a frase do Henrique Hein, um poeta alemão, que previu o que a Alemanha faria. A frase dele é a seguinte, sociedade que queima livros, logo queimará pessoas. E isso aconteceu lá, menos de cem anos depois. Quero cumprimentar também os deputados, Farrur e Gonçalves presentes, e fazer uma coisa que dificilmente é feita nos tribunais, cumprimentar os advogados. Porque hoje, o relator da ação penal 1060, cumprimentou a todos por várias oportunidades, e não cumprimentou os advogados presentes. E fez mais, deputado Ramagem, o senhor acabou de falar sobre a nossa entidade, né, entidade de classe. Ele pediu implicitamente na sua fala para oficiar a OAB contra o advogado que se dispôs a falar por nós e falar pelo preso, né, pelo denunciado, pelo réu naquela ação, o desembargador Sebastião Coelho. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, disse que a OAB precisava coibir aquele tipo de atitude de advogados. Quero cumprimentar também o Benfica e a dona Elza, fazer um trabalho extraordinário aí para a condução desses trabalhos. Bom, eu vou começar aqui com a narração do Gerson e da Marcela. Eles são um casal. Lá do interior de São Paulo são meus assistidos, junto com mais outras 16 pessoas. Todos eles estão inscritos no Inquérito 4921. Nos artigos 286, parágrafo único e 288, associação criminosa. E não vou nem entrar no mérito, né, associação criminosa precisa de outros requisitos para ficar comprovado, para que isso pese contra o denunciado. Mas vou me ater rapidamente aqui só ao tempo penal, que é inferior a quatro anos. Dá três anos a pena máxima de reclusão para o 288 e pouco menos de seis meses para o 286. Portanto, não caberia nem a preventiva. E como vocês vão ver nos relatos, eles ficaram presos. Segundo os dois, eles saíram para Brasília, da cidade deles, no sábado, dia 7 de janeiro, por volta das 20 horas, e chegaram em Brasília no dia 8 de janeiro, após o almoço. Isso, segundo os relatos na época dos fatos, deve ter sido por volta de 14, 14 e 30. Portanto, caminhar por 8,5 km até a Praça dos Três Poderes, eles chegaram depois dos eventos. Mas o Gerson, principalmente, relata aqui que ficou com medo de morrer. Ele é um ex-combatente do Exército, um ex-cabo, e viu os helicópteros sobrevoando e despejando, literalmente, bombas de gás lacrimogêneo. Pois bem, existe uma, ou existia, ao menos, uma portaria, uma resolução, melhor dizendo. Uma resolução feita pelo Conselho Nacional de Justiça, a DPU e o Ministério dos Direitos Humanos. Isso na administração passada. E eu fui procurar isso para poder escrever o livro. E lá proibia, na dispersão de multidão, o uso de aeronaves. Proibia o uso de aeronaves. Não fazia referência nenhuma a despejar ou atirar qualquer objeto da aeronave. O simples fato da aeronave existir para dispersão pode causar muito problema, pode causar morte, pode causar dano às pessoas. Pois bem, voltando aqui ao dele. Minha esposa estava com um terço e uma bandeira. Essas são as armas que eles utilizaram. E eu tinha a bandeira do Brasil, uma pequena bolsinha com água e bolacha. Portanto, passamos tranquilamente pela revista policial. Quando chegamos lá, tudo já tinha acontecido, como eu disse. Parecia coisa de filme, com tanta coisa quebrada, helicópteros jogando bombas e atirando balas de borracha em cima de todo mundo. Foi uma extrema covardia, pois estávamos todos desarmados. Confesso que senti muito medo de morrer, pois além de me proteger, tinha que proteger a minha esposa, que só sabia rezar. Saímos dali e fomos para o QG de volta. Passado algumas horas, chegou uma notícia que os policiais iriam entrar no QG. E nos expulsar a qualquer custo. Foi quando o Exército, segundo a narração dele, nos salvou e foi para o confronto com os policiais. Chegando a usar tanques, né? Aqui são veículos de grande porte, para expulsá-los ou para fazer uma barreira. Pois se eles entrassem, poderia haver grande confusão e o que ele chama aqui de massacre de patriotas. Na segunda-feira seguinte, 9 de janeiro, foram acordados por volta das 6 da manhã no QG, por soldados do Exército. Falando que teríamos que ir embora, nos deram um prazo de uma hora. Juntamos nossas coisas, aquilo que dava para pegar, e fomos para frente de um palco que foi montado com caixas de som, esperando uma resposta do próprio Exército e de outras autoridades. Pois como um ex-cabo do Exército, sempre confiei nas Forças Armadas e tinha certeza de que eles não nos falhariam, não nos abandonariam. Fomos enganados. Um oficial do Exército falou no megafone para que pudessem, ou alguém, vou deixar claro aqui, né? Ou alguém que teria se feito passar por um oficial do Exército. Quero deixar isso muito claro, porque tenho ouvido relatos de muitos oficiais do Exército que essa pessoa não pertencia à corporação. Falou no megafone para que pudéssemos entrar nos ônibus que ali estavam, porque iriam nos levar em segurança para um local seguro, só iríamos ser triados e depois dispensados. Tinha mais de 50 ônibus e quando entramos, passamos a literalmente desfilar, né? Os ônibus desfilaram com eles por toda Brasília e para todos os canais de televisão. Nos levaram para um batalhão da Polícia Militar, onde ficamos sem água, sem comida, sem banheiro, por horas, até nos soltar para usar um banheiro que não existia. Segundo os relatos, na época também, eu me recordo, eles usaram a parede do fundo do batalhão da Polícia Militar. Depois de um tempo, fizeram com que entrássemos novamente nos ônibus e nos levaram para a Academia da Polícia Federal, onde ficamos por dois dias, que mais pareciam, palavras dele, não são minhas, um campo de concentração nazista. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu falo isso no meu livro e naquela noite, eu cheguei na madrugada do dia 9, eu cheguei de noite, passei a madrugada lá, saí de lá 3h30 da manhã, do dia 9 para o dia 10, e eu estudo muito a Segunda Guerra Mundial, uso sempre esse tipo de comparação, e aquilo me chocou em demasia. Não havia dignidade da pessoa humana preservada para aquelas pessoas que ali estavam, não havia água, não havia comida, e o banheiro, apesar de existir, não comportava aquela quantidade de pessoas. O próprio Alexandre de Moraes hoje disse que foram mais de 2.360 pessoas que foram presas naquele dia 9 de janeiro, mais de 1.800 com ação penal em tramitação, cerca de 700 e poucas foram dispensadas ainda lá. Isso tende a ser verdade, porque as pessoas com mais de 60 anos, os chamados 60 a mais, e alguns com comorbidade, foram dispensados. Ainda assim, eu fui responsável por tirar uma pessoa portadora de autismo e um senhor que tinha uma doença autoimune e que não tinha mais medicação, depois de muito custo conseguir liberar essas pessoas. Portanto, a gente sabe, tem notícias, que ainda assim existiram posteriormente pessoas presas com algum tipo de enfermidade. E ele, não sei se foi um ato falho ou não, eu anotei aqui, ele disse textualmente, também está gravado como aqui, que após essas prisões que ocorreram no dia 9 e no dia 10, as audiências de custódia ocorreram entre o dia 11 e o dia 17. Portanto, a gente precisa dizer, acho que os colegas vão concordar comigo, se eu não desaprendi tudo o que eu estudei, as audiências deveriam ter acontecido no prazo de 24 horas. Se começaram no dia 11, já havia ultrapassado 48 horas. Voltando à narrativa do Gerson, passamos pela triagem por volta de 23 horas, onde pensei que pegariam nossos dados, documentos e nos liberariam. E que futuramente seriam chamados para prestar algum tipo de depoimento, seríamos investigados de algum modo. A delegada que atendeu minha esposa tinha a liberado para ir embora, pois temos uma filha de 4 anos e outra de 15 anos. Mas na hora que ela estava saindo, um outro policial a parou, dizendo que não poderia sair, e a delegada foi questioná-lo, mas não teve jeito. Aqui na narração dele eu estava presente, eu enxerguei de outra maneira. A delegada, com lágrimas nos olhos, disse que eram ordens e que ela não tinha mais o poder discricionário de soltar, prender mais ninguém naquele momento. Não condiz especificamente aos fatos, eu precisei argumentar um bocado com essa delegada, e no final ela realmente rejeitou essa questão de liberar, mesmo a gente argumentando que mães com filhos abaixo de 12 anos deveriam ser liberadas. Pela manhã fomos levados para o IML, tiramos fotos sem camisa, dali partimos para o presídio de segurança máxima, a Papuda, e me perguntava sempre, por que, se eu não fiz nada de errado, uma sensação de impotência me tomou, deveriam investigar e prender os verdadeiros culpados, e não sair prendendo gente inocente. Passamos por um constrangimento horrível, pois tivemos que, sem roupas, nos abaixar por algumas vezes, na frente de policiais, homens e mulheres. Pelo visto, estavam todos misturados devido à quantidade de pessoas. Ali me vi preso, aos 39 anos de idade, sempre fui um homem honesto, trabalhador, bom filho, bom marido, bom pai, nunca roubei, nunca matei, nunca trafiquei, nunca usei drogas, tendo que entrar em uma cela. Eu vou pegar esse link aqui do, nunca trafiquei, se ele tivesse traficado e tivesse ido a julgamento hoje, no máximo, né, Giovanni, teria pego 12 anos de cadeia. O nosso amigo, infelizmente, Aécio, foi condenado hoje a 17 anos. E, não sei se é coincidência, mas em 2018, o número do Bolsonaro era 17. E hoje é dia 13. Hoje é dia 13, do 9, né, dispensa comentários. Fiquei 15 dias sem comer, pois a comida era horrível, e ao invés de ver os meus colegas reclamando que a comida estava azeda, passei os primeiros dias só comendo pão, suco e água. A água era horrível, além de tudo, vinha toda enferrujada, nem o todinho eu conseguia tomar. Me dava dor de barriga e, para não usar o banheiro, porque também era um para todo mundo, preferia evitar. Tinha certeza que eu sairia, no máximo, no outro dia. Todo dia eu pensava a mesma coisa. E, assim, passaram-se os primeiros 15 dias. Logo, percebi que não sairia daquele lugar horrível tão cedo. Fiquei muito fraco, emagreci, pensei em minhas filhas e comecei a comer um pouco para poder sobreviver. No dia 7 de fevereiro, minha coluna travou no pátio, quando fomos abaixar para o Confere no banho de sol. As pessoas me levaram até um banco, pois ali não mexia mais as minhas pernas. Tive atendimento com dois fisioterapeutas patriotas, depois que saí da prisão. Pedi remédio para os guardas e ali vi quão horrível é estar naquele lugar. Ele não deu o remédio e não nos autorizou, também, a pegar um remédio que eu tinha na minha bolsa. Por fim, tive que esperar mais de uma semana para o atendimento médico, com fortes dores na coluna, irradiando para a perna, e tive que rolar no chão da cela para tentar dormir de vez em quando. Nem saía mais para o banho de sol, pois não tinha forças. Fui ter atendimento médico só no dia 15 de fevereiro, quando me levaram em cadeira de roda, tomei Voltaren e Cetoprofeno, mas não resolvia. Ficava sem dores por três a quatro horas, depois já voltava as dores terríveis. Voltei no dia seguinte, 16 de fevereiro, pois as dores só aumentavam. Tomei dexametasona e levei uma cartela de dipirona, 500 gramas, na verdade miligramas, e Cetoprofeno, os únicos remédios do pregílio. Fiz fisioterapia, melhorou na hora, mas depois vinha mais forte, essas dores vinham mais fortes. Achava que eu não iria resistir, por várias vezes achei que iria morrer, por não aguentar as dores fortes. Dentre esse período, fui obrigado, contra a minha vontade, fazer exame de DNA. Outra violação das garantias dessas pessoas. Dia 18 de fevereiro, fui levado para o UPA. O guarda solicitou o atendimento através do resgate. Porém, a desculpa era que demorou muito por ser sábado de carnaval. Demorou mais ainda pela burocracia para eu sair do presídio. Já não estava mais aguentando em tantas dores, com muito custo, os policiais foram com um carro de escolta com mais um policial ao meu lado na ambulância. Foi humilhante, várias pessoas no UPA me olhando na cadeira de rodas. Enfim, não deve ter sido fácil para ele. Ele diz assim, para finalizar a parte dele, foram 22 dias sem dormir devido às dores na coluna e ninguém fez nada. Recebi meu avará de soltura no dia 15 de março e fui embora do presídio mesmo sem a receita médica. Por sorte, no CIMI tinha uma médica patriota que receitou a injeção e fizeram uma vaquinha e o trouxeram de volta para São Paulo, meu estado de avião. A esposa dele conta aqui para a gente que na cela dela eram 96 patriotas. A comida era muito ruim, parecia uma lavagem, tínhamos duas refeições diárias apenas, uma por volta de meio dia e outra por volta de 18 horas. Que vinham também dois pãezinhos, que era o que ela comia e guardava um para tomar no café da manhã do outro dia. Já ficavam com formigas, mas assim mesmo ela aprendeu a se alimentar daquela forma. Não tinha, não havia muito papel higiênico, se segurava para não ter que ir ao banheiro e fazer as necessidades, a exemplo do esposo dela. Tínhamos uma toalha de rosto branca que revezávamos em quatro pessoas para enxugar o corpo. As roupas eram as mesmas todos os dias, inclusive as roupas íntimas. Nos três primeiros dias não tínhamos nem escova de dente. Dormimos no chão, com cinco pessoas em três colchões de solteiro. Fomos obrigadas também a fazer exame de DNA. Os federais foram lá coletar salivas e tirar fotos. Fiquei presa por dois dias no ginásio e dez dias no presídio. Achei que não sobreviveria e aquela tortura, pois estava muito fraca, sem me alimentar direito, emagreci seis quilos. O esposo emagreceu vinte quilos. Eu passo agora rapidamente ao da Renata, tentar ser mais sucinto aqui. A Renata tem 49 anos, é uma comerciante, também do interior de São Paulo. No dia 9, ela e alguns amigos pretendiam ir embora, frustrados com o que havia acontecido em Brasília, mas foram obrigados a seguir rumo ao ônibus e logo viram que seria uma armadilha. Não tiveram escolha, os militares fortemente armados os obrigaram a entrar nos ônibus. Ali notaram que passariam maus bocados e algumas pessoas que hoje consideram meus amigos apertados, aterrorizados nos ônibus. Nos foi dito que seríamos todos levados a um local seguro e que seríamos liberados. Se a gente perguntar aqui, acredito que para todos os colegas, para as pessoas que passaram, o relato vai ser, se não 100%, porque nada na vida é 100%, na grande maioria das vezes vai aparecer essa declaração, que eles foram enganados, acreditando que seriam posteriormente liberados. Haviam dito que quem tinha filhos menores, a Renata também tinha, é mais uma que pode entrar para a lista, eu realmente não me lembrava, tinha filhos menores de 12 anos, seriam liberados, mas eu fui impedida nesse dia, porque o filho dela estava completando 13 anos, e a outra filha, de 10 anos, uma policial levou até a sala de seu superior, mas também voltaram de lá frustrada. Medo e terror já faziam parte do dia a dia que eles estavam vendo a partir dali. Ela ficou na ala A, e por graça de Deus, segundo ela, fiquei no local com cinco mulheres da mesma cidade. Ficamos no berçário que foi esvaziado para recebê-las. Somaram 98 mulheres no mesmo local. Elas não se conversaram, elas não têm essa liberdade, elas não podem se falar, embora sendo da mesma cidade, e recentemente elas foram impedidas pelo juiz da comarca, o juiz da VEC, é um juizado federal lá. Ele criou um outro critério que não existe na resolução do CNJ, separando-os por horário. Então, se não estiver naquele horário, vai ficar com falta. Isso não tem previsão legal. E eles estão se apresentando, como todos nós sabemos, todas as segundas-feiras. Eu quero fazer uma outra parte aqui em relação ao Gerson. O Gerson atrasou, semanas atrás, 11 minutos para chegar em casa. O CIMI ligou. E, obviamente, pedindo esclarecimento, ele deu, olha, peguei, além do trânsito da cidade, peguei a linha ferra. E a corporação do trem levou mais de 10 minutos para passar. Por isso que eu cheguei 11 minutos atrasado. Acho que todos vocês vão ficar surpresos como eu, porque o juiz nos intimou para que seja feita uma justificação. Eu tinha o prazo de 5 dias, eu o cumpri e disse ao juiz, e estou esperando agora a OAB me notificar, que eu só queria que o meu cliente fosse tratado como um bandido. Porque a resolução 413 do CNJ não fala em horário, não estipula prazo de atraso. Portanto, o que estavam fazendo era ilegal. Eu ainda estou esperando, dentro desses 10 dias, a resposta desse juiz, mas já espero sim ser notificado pela OAB. Eu vou finalizar aqui, ela diz, no que tange a família dela, assim como a família do Gerson, que todos foram incluídos nesse abalo. Ela tem anjos na vida dela, psicólogas que ajudam voluntariamente, tenho que fazer tratamento endócrino, pois desenvolvi uma gastrite, devido à má alimentação, e o nervoso vivido, adquiri dermatite nas mãos. Tenho crise de ansiedade, passo dias na cama com depressão, minha vida virou do avesso. Toda segunda-feira, preciso me apresentar no Fórum Setor Criminal, com hora pré-determinada, como acabei de dizer, proibida de manter contatos com outros patriotas. Tenho muito medo do que pode acontecer de agora em diante, de ser presa novamente, e ser esquecida lá, ser esquecida lá dentro, e morrer, e vocês nem acharem o corpo, como acontece em guerras, e como aconteceu no Holocausto. Medo de não ver mais meus filhos, de não poder mais ir à praia, nesse final de ano, meu filho fará a primeira comunhão, e eu não poderei participar. O que será de nós, patriotas, de agora em diante? Teremos nossa dignidade de poder viver nossa vida de volta? A tornozeleira machuca, corta nossa pele, vibra, faz barulhos, vive um intenso terror, só que agora compartilho com minha família, que vive tensa a cada vez que o telefone toca, com medo de que seja uma má notícia. A tornozeleira é, sim, uma marca em meu corpo, é uma prisão, ando com ela sempre acompanhada pela bandeira do Brasil. E ela espera, clama em Deus, que exista uma saída para eles. Para finalizar, presidente, eu, como eu disse, eu sempre faço comparações com a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa aprender com a história, né, para não repeti-la, mas parece-me que a gente não aprendeu. Aconteceram dois fatos marcantes na minha vida. Um foi o que eu já relatei, eu me vi diante de um campo de concentração sem precisar ter ido para Auschwitz, que acredito que quem gosta desse tipo de matéria, que estuda isso, tem o desejo de conhecer, assim como o Dachau, perto de Munique, assim como, de repente, ir na praia de Omaha e ver os tributos feitos aos aliados. Hoje, eu tive a oportunidade de ver o Sebastião Coelho dizendo que o STF se tornou um tribunal político, algo que Barroso já havia dito também antes dele. Eu o procurei depois e disse que isso na Alemanha tinha nome, chamava Volkskertshof, e eu treinei muito para dizer essa palavra, então vou dizer de novo. Volkskertshof. Tribunal do Povo, Volkskertshof. Hoje, nesse primeiro julgamento, como eu disse aí, 17 anos, né, ele acabou pegando, lembremos aí o número, depois da multa de 22 milhões, eu vi o senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, repetir insistentemente que tudo começou lá atrás. Agora, a partir de então, será amor e ordem. Só um partido, imaginei eu, só um partido, só uma ideologia, só uma forma de pensar. Eu já falei disso, né, só para constar, a pena média para traficante é de 12 anos. No livro, eu comparei esse acontecimento do 8 de janeiro com o incêndio do hashtag, e agora vocês vão entender esse segundo momento que eu vivi hoje na minha vida. No julgamento de Leipzig, o búlgaro George Dimitrov, um comunista, defendeu seus colegas, seus pares comunistas nesse julgamento. Ele, 13 anos depois, ele se tornaria primeiro-ministro da Bulgária. Ele convenceu mais de uma centena de jornalistas e o próprio juiz da causa a inocentar todos os envolvidos no caso, menos o Van der Lube, que era o estudante comunista holandês que teria colocado fogo no hashtag. Ele disse a seguinte frase e assim eu vou encerrar. Abro aspas. Gostaria que o senhor Goering, ele se refere a Herman Goering, ministro do interior da Prússia do governo de Hitler, demonstrasse como apenas um homem, armado com uma caixa de fósforos e quatro pacotes de carvão, pôs fogo em um prédio enorme como hashtag, sozinho, sem que a polícia o visse. E foi condenado. Hoje, o ex-desembargador Sebastião Coelho até no desembargador disse essa frase de forma parecida. Ele queria que o tribunal mostrasse como é que pessoas armadas com bandeiras, com terços, invadindo os prédios, tomariam o poder num domingo. Agradeço, presidente, a todos os presentes. Obrigado, doutor Cláudio Luiz Caivano, advogado. Parabéns mais uma vez pela explanação bastante objetiva, clara, didática, para que todo mundo que está nos acompanhando, já que essa transmissão aqui seja pela TV Câmara ou seja pelos canais aqui da Comissão de Segurança Pública, todos aqueles que estão nos ouvindo possam saber um pouquinho mais sobre o que de fato aconteceu no 8 de janeiro. O deputado Alexandre Ramagem. Primeiro, prazer para os senhores que a gente fica aqui no celular, que está tendo votação nominal constante no plenário, não é o descaso, com efeito administrativo, então não podemos perder tão importantes votações. Notícia agora há pouco. Em julgamento do 8 de janeiro, o ministro Nunes Marques afirmou que, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Foi o voto do revisor, no meu entender, um voto, uma decisão tecnicamente perfeita e dentro da legalidade. Em que sentido? Do que nós já explanamos, inclusive, na CPMI do 8 de janeiro. houve vandalismo, houve, tem que ser individualizadas as condutas e a punição devida por cada uma das suas condutas penalmente reprováveis. Os vândalos conseguiram adentrar nos prédios públicos? Sim, conseguimos chegar, inclusive, dentro dos gabinetes. Em algum momento houve algum abalo na competência, no poder do chefe do Executivo, o Presidente da República? Não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal perderam seu poder de judiciário, judicante? Não. O Presidente da Câmara e o Presidente do Senado perderam seus poderes sobre o Congresso Nacional? Em nenhum momento. Por quê? Um golpe de Estado não é apenas invasão de uma estrutura. necessita de um apoio de uma força de segurança ou armada e de um apoio político que não houve naquele momento. Então, foi apenas uma invasão de prédio público. Conforme o próprio Código Penal, não se pune a tentativa por absoluta ineficácia do meio quando há uma impossibilidade que o crime venha a se consumir. Está no seu artigo 17. Então, no caso do 8 de janeiro, se trata de crime impossível. Então, essa decisão é perfeita, de acordo com o Código Penal, de acordo com a legalidade, conforme a Justiça tem que trabalhar. Voltando aqui à inquirição, acho que vamos passar para os colegas. Eu queria fazer só uma para sempre. Eu devo fazer as mesmas perguntas para cada um dos expositores. Os seus dois representados, então eles não entraram nos prédios públicos? Não, deputado. Quando é que eles foram presos? No dia 9 de janeiro. Quando é que eles foram soltos? Ela no dia 10, não, dia 21 de janeiro ainda e ele no dia 15 de março. Houve denúncia? Houve. Quais os crimes, não sei se o senhor tem a discussão, da capitulação inicial e da denúncia? A capitulação inicial eram todos os artigos 359L, M, tinha mais um de terrorismo que foi abolido, aquele pau padrão. sem individualização. Superava 30 anos de prisão em Pena Mássica. Inclusive com terrorismo. Exatamente. Certo. E a capitulação da denúncia? 286, parágrafo único e 288, ambos do Código Penal. Filhos menores? Ambos, todos os três casos aqui, né, o casal e a senhora Renata com filhos menores. Foi dada a prisão domiciliar em razão de filhos menores? Negativo. 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 Essa jurisprudência para filhos menores alcança diversas mães traficantes que é dada a prisão domiciliar, mas nesse caso, não. O caso mais emblemático, a prisão da Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, que foi beneficiada nessa questão. Então, os direitos humanos passaram ao largo das pessoas aqui. Muito obrigado, senhor Carlinhos. Eu que agradeço.